E sem onda, piscinazinha, tem um bar massa do lado, serve tudo, que barato que eu faço Em relação a morro, gamboa, goibinha e barato, bem simples E não tem energia, mas é gelada no gelo e super gelada, mais gelada do que certos elementos Que eu fiz a boa em bar, e bem quente com a energia É Laura, e você gosta bem fritinha, é? A carne? É Eu gosto de carne só grana Grana só grana Porra, papai, tá ensinando ali a... Eu tava tendo medo de mandar, Lucas, mandar uma carne A gente assa amanhã, né? Gostana Gostana aqui, é isso E Lorena nem gosta, só eu fico De que? De sas frias E só se fosse a carne Não pode mandar, não pode mandar pra... Gostaria, não pode nem mandar Não, não se gostana? Pode colocar a cebola? De rodelas Pode colocar a cebola? Pode colocar a cebola? Gostaria Da Vamos lá. 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 É a filha de Tico Que veio passar esses dias aqui comigo E é isso Beijo, curtam muito Se inscrevam muito, assistam muito Vou trazer mais vídeos pra vocês todos os dias Bom almoço a todo mundo